Então, como na aula anterior, na aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao mesmo esquema. Vocês podem fazer esse exercício de duas formas, cada um de acordo com a forma que acha que é tranquilo para si. Então, prestem bem atenção no que o prof vai dizer agora para vocês entenderem. Primeira forma de fazer o exercício. Vocês podem simplesmente tocar a mão direita ou a mão esquerda, quando for o caso, e tiver escrito em clave de fá. Vocês podem simplesmente tocar o que está escrito. Para quem conseguir, vocês podem tentar colocar pelo menos um acorde. Tipo, se vocês observarem que a música termina em dó, vocês podem colocar um acorde de dó com a mão contrária àquela mão que está tocando a melodia. Porque, se um acorde só no final é fácil, vocês podem botar mais outro acorde ainda. Então, para tentar harmonizar. Mesmo que não dê certo, que aí vocês vão ganhando experiência também com essa questão de harmonização. Ok? Então, estamos começando. Blue 4, número 1. Fechem os microfones de vocês, então, enquanto vocês tocam, tá? 1, 2, pronto, foi. Blue 4, número 2. Pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. Número 4, 1, 2, pronto, foi. Número 5, nossa, a corda está reta também. 1, 2, pronto, foi. Aqui ele está praticando o salto de quarta entre as notas dó e fá, né? 1, 2, só deixou, deixou um pouquinho a minha câmera aqui. 1, 2, pronto, foi. É isso aí, galerinho. O segredo é não tirar o olho da partitura enquanto toca. Passou para a mão esquerda agora, bora lá. Dedão no dó central, da mão esquerda. A mão esquerda geralmente é aquela que a gente não escreve, quem não é canhoto, né? Quem é destro, não escreve para a esquerda, tá? 1, 2, pronto, foi. Número 8. Agora, primeira nota é a nota sol, ok? 1, 2, pronto, foi. Número 9. 1, 2, pronto, foi. Número 10. 1, 2, pronto, foi. Número 11 voltou para a mão direita, hein? 1, 2, pronto, foi. Número 12. 1, 2, pronto, foi. Perdão. Pronto, foi. Número 13. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. A mão esquerda agora de novo, né? 1, 2, pronto, foi. Número 15. 1, 2, pronto, foi. Aqui, quem está botando os acordes é um pouco mais difícil, porque tem que botar na mão direita, né? E aí são acordes de sol aí, que estão rolando nesse momento. Então, número 16. Começa também com a nota sol, também na mão esquerda. 1, 2, pronto, foi. Ok, adiante. Número 17. Olha lá, vai começar no Fá da clave de Fá agora, com o minguinho, né? A mão esquerda. 1, 2, pronto, foi. Aí, galera. Bora lá, então. Número, exercício número 18, também mão esquerda. Agora a nota é Lá, primeira nota. 1, 2, pronto, foi. Exercício número 19. Voltou para a mão direita agora, hein? 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. Exercício número 20. 1, 2, pronto, foi. E aqui nós terminamos o Blue 4. Ok? Então tá. Vamos fazer um pouquinho mais devagar esse para dar tempo de vocês acompanhar. A primeira nota é a nota Dó na mão direita, certo? Certo, Isa? Ok. Então bora lá. 1, 2, pronto, foi. O que aconteceu de diferente aqui? Quem que abriu o microfone e me diz aí? Devei a inversão de mãos. Exatamente. Então reparem, as quatro primeiras notas eu toquei com a mão direita, a mão que a Isa escreve. E as duas últimas notas Dó, aí a gente tocou com o dedão da mão esquerda, que é a mão que a gente não escreve, que a Isa não escreve. Nem eu, Isa, porque eu também sou destro que nem tu. Tá? Vamos fazer mais uma vez ele então, para começar com a direita e terminar com o dedão da esquerda. Bora lá. 1, 2, pronto, foi. O segredo é deixar a mão preparada, tá gente? Aí vai embora. Agora, vai começar com a esquerda, olha lá, vai começar com a esquerda e depois vai para a direita, tá? Vai começar com o dedo anular da esquerda, que é a nota Sol, né? É o quarto dedo, o seu vizinho, como a gente disse. Vai começar com a mão que não escreve. E as duas últimas notas toca com a mão que escreve. Ok? Bora lá então. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. Direita. Bem fácil. Para colocar acordes aqui, o Daniel e o Pique, que imagino que estão tentando botar acordes, fica um pouco mais difícil, porque os acordes tem que começar na direita e depois na esquerda, né? Tem que trocar, porque aí também troca a melodia. Então, se vocês quiserem, podem botar acordes só no final, tá? Bom, no próximo exercício, o número 3 vai começar com a mão esquerda, a mão que a Isa não escreve. Ok? Dedo na nota Sol, quarto dedo na nota Sol, e termina com a mão direita. 1, 2, assim eu falando também eu dou mais tempo de vocês pensarem a harmonia e o Pio e o Daniel, tá? 1, 2, pronto, foi. Mão direita. Ok? Aproveitem o tempo que eu explico para olharem a partitura e não levarem de susto, tá? Agora, olha que diferente. As três primeiras notas começam com a mão direita. O Mi, Redó ali. E aí, quando chega naquele Si, aquele Si já está no segundo dedo da mão esquerda, que é a mão que a Isa não escreve. Então, começa com a mão que a Isa escreve e termina com a mão que a Isa não escreve. Ok? A posição das mãos aí, ela está de tal forma que os dois dedões das duas mãos ficam no Dó, né? É como se tivesse dois dedos em uma sonora. Então, bora lá. Atenção, todo mundo olhando para a partitura. 1, 2, pronto, foi. Vou fazer mais uma vez esse. Pronto, foi. Mi, Ré, Ró. Esquerda. Si, Lá, Si, Ró. Isa, está mais fácil assim nessa velocidade que o prof está fazendo? Sim. Então, está. Então, está dando certo. Agora, Isa, levanta a mão. Qual mão que vai começar nesse exercício? Isso aí. E agora, levanta a mão que vai tocar as duas últimas notas. Isso aí. Bora lá, então. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. O Pi, levanta a mão que começa e depois levanta a mão que termina. Ou seja, começa com a esquerda, com a mão que a gente não escreve, e termina com a direita, com a mão que a gente escreve. Daniel, tu sabe dizer qual é a primeira nota da esquerda? 1, 2, pronto. É Sol. É uma nota Sol, que a gente toca com a mão esquerda, dedo lá no Lá. Bora lá, então. 1, 2, pronto, foi. Direita. Nós vamos fazer mais uma vez, galera, mas tem que olhar para a partitura, não pode tirar o olho da partitura. A mão tem que a mão, a mão tem que ajeitar antes, ok? Vamos de novo. 1, 2, pronto. A posição das mãos nesses exercícios é só botar os dois dedões das duas mãos para o dó central. E aí tem um dedo para cada tecla depois, tá? Vamos lá. 1, 2, pronto. Foi. Eita. Ok. Isa, levanta a mão que começa agora o próximo exercício. Isa, levanta a mão que começa o próximo exercício. Isso aí. Primeira nota Mi, ok? Então bora lá. E termina com a mão esquerda. 1, 2, pronto, foi. 2, 2. Exercício número 8. Começa com a direita, termina com a esquerda. Tudo notas de dois tempos. Todo mundo olhando para a partitura, prepara. 1, 2, pronto, foi. Ok? Primeiro dó tocado com a direita e segundo dó tocado com a esquerda. Bora lá. Esse é parecido, hein? Todo mundo prepara na mesma posição, olhando para a partitura. Valendo. 1, 2, pronto, foi. Ok. De novo, começa com a direita, termina com a esquerda, né? Bora lá, então. 1, 2, pronto, foi. Se deu certo, faça um certinho para mim. Se não deu certo, faça assim que a gente faz de novo. Deu certo? Então tá. Próxima. Nossa, esse é muito fácil. 1, 2, pronto, foi. Próximo. Também começa com a direita e segue com a esquerda. Bora lá. 1, 2, pronto, foi. Vamos combinar o seguinte, galera. Se deu certo, vocês façam assim. Se não deu certo, vocês façam assim e aí a gente repete. Pode ser? Pode ser? Então, ok. Pi. Ok. Bora lá. Opa, olha que loucura esse. Esquerda, direita, esquerda, direita, 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 direita. Olha só que viaja esse exercício. Vamos lá então, tem que dar certo. Uma hora vai dar certo. 1, 2, pronto, foi. Galera, sinalizem pra mim se deu certo. Show. Termina, vocês já podem sinalizar, ok? Agora começamos com a mão esquerda, nota lá, terceiro dedo, hein? Bora lá então. 1, 2, pronto, foi. Tranquilo, Daniel? Bora lá. Agora, agora vai começar o minguinho da esquerda lá no Fá, hein? Olha lá o Fá, lá embaixo, no Fá, ok? E as duas últimas pra direita, bem fácil. 1, 2, pronto, foi. E aí, como é que foi? Bora lá então. Número 5. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. 1, 2, pronto, foi. E aí, como é que foi? Tranquilo? Daniel, tranquilo? Pi, tranquilo? Tranquilo mesmo? Então tá. Ó, esse é fácil, hein? Esse é fácil. Bora lá então. 1, 2, pronto, foi. Tudo certo? Ó, repetimos. Foi, Isa? Então vamos de novo. 1, 2, pronto, foi. E agora? Legal. Bora lá então. Esse é só se preparar pra tocar a primeira nota de cada mão, aí fica fácil, tá? Dó na esquerda e mina na direita. Começa com a mão que não escreve. Bora lá então. Atenção. 1, 2, pronto, foi. Mais uma vez ou não precisa? Ficou bom? Tranquilo? Então tá. Número 19. Olha só. Esse começa com o minguinho da mão direita. E depois segue com o terceiro dedo da esquerda, hein? Então vamos lá. 1, 2, pronto, foi. Tranquilo? Tranquilo? Ou quer que eu repito? Repetir é assim. Ir pra frente é assim. Isa? E o último agora, número 20. Vamos ver se vocês conseguem sem eu falar nada. Olha que interessante, né? Bom, depois eu falo. Vamos tentar uma vez sem eu falar. 1, 2, pronto, foi. Precisa que eu repita esse? Quem precisa que eu repita faz assim. Não precisa? Então tá. Esse foi legal porque ele começa com o minguinho da direita, no sol, e mostra que o sol na mão esquerda é com o quarto dedo, né? Então é uma coisa não simétrica. É legal. Galera, por hoje nós vamos ficar aqui. Eles vão ficando cada vez mais difíceis agora, né? Se bem que o azul ainda é um livro fácil, tá? Pratiquem até aqui. Se teve alguma coisa que não foi fácil, refaçam. Através do vídeo que eu vou postar. Se não for... Se for fácil, não precisa fazer de novo, tá? Daniel, vou te pedir uns minutinhos. Vou só abrir aqui. Vou só abrir aqui.